E o tema de hoje é o que fazer quando a alma é ferida? O que fazer quando a alma é ferida? Nós vamos conversar sobre esse assunto que é um assunto muito importante e muito atual. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça ao ouvirmos a tua palavra nesta noite. Que a tua bênção que enriquece e não acrescenta desgosto esteja sobre cada um de nós. Saímos daqui, Senhor, renovados, restaurados e abençoados por ti. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus, para o teu louvor e glória, todos digam amém. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, abram comigo o Salmo 23. É um texto muito conhecido, eu queria conversar com vocês sobre esse tema à luz deste Salmo. Salmo 23, versículo 1 O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E o versículo 6 Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Diga amém. Gente, eu já falei com vocês em outras ocasiões, eu vou repetir, que a maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida Vem dos nossos relacionamentos. 90% dos problemas que vivemos tem a ver com o outro Vem dos nossos relacionamentos É problema de pai com filho, filho com pai Marido com esposa, esposa com marido É o patrão com funcionário, funcionário com patrão Enfim, vem dos nossos relacionamentos a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida Tem uma raiz no outro Em alguém E há uma frase muito interessante do Jean-Paul Sartre Que ele diz o seguinte O inferno são os outros Olha que declaração forte, gente O inferno são os outros É forte essa declaração, não é não? Porque a grande verdade é a seguinte O meu problema é você E o seu problema sou eu Essa é a dinâmica da vida, do ser humano Então, o que isso significa? Significa que o outro é livre E eu não tenho como controlar o outro Você é livre Eu não tenho como controlar você E muitas vezes você pode fazer algumas coisas que eu não vou gostar E com isso você vai me machucar E vice-versa Eu também posso fazer algo Para você que você não vai gostar Porque eu sou uma pessoa livre Somos assim E se eu não posso controlar a sua liberdade Se você não pode controlar a minha liberdade Aí nasce o conflito Aí nasce o conflito E é nesse conflito que nós vivemos Sempre nós estamos vulneráveis A sermos feridos E ferir os outros Gente, todos nós aqui Todos Sem exceção Nós carregamos algum tipo de ferida no coração Todos nós Somos feridos O tempo todo E é muito possível Que nesse ambiente hoje Há muita gente que está machucada Gente ferida E as feridas emocionais Elas são como as feridas Que acontecem no nosso próprio corpo Algumas feridas que a gente tem no corpo Elas são fáceis de serem resolvidas A gente passa um remédio E dali um dia, dois dias Já está tudo resolvido É ou não é? Outras levam um tempo maior Para serem curadas E assim acontecem Com as nossas Feridas emocionais Porque existem feridas Que são solucionadas mais rápido Outras feridas Como acontecem no próprio corpo Levam mais tempo Para serem curadas Por vezes tem feridas Que ficam abertas Durante muitos anos E acabam prejudicando Toda a nossa vida Quanta gente está travada na vida Por causa de feridas Que não foram curadas De repente você está aqui assim hoje Mas quero dizer para você Que o Senhor tem uma palavra De cura para a sua vida Em nome de Jesus Hoje é uma palavra De vitória De cura Creio na restauração Da sua vida Em nome de Jesus Agora Meus irmãos Por nós não tratarmos Essas feridas Elas acabam provocando As mais Terríveis doenças Emocionais Meus irmãos Gente Qual é o conceito De saúde Qual é o conceito De saúde Saúde É o equilíbrio Entre o bem estar físico Emocional E espiritual São três dimensões São três pilares E quando existe Quando nós temos Uma harmonia Entre essas três dimensões Nós temos saúde A saúde Talvez Talvez Você seja Um crente Que se sente Pequeno Que se sente Mal Envergonhado Se sente Inferior Por causa Das tuas marcas Por causa Das tuas Feridas Mas gente A Bíblia nos mostra Histórias de grandes Homens de Deus Que carregavam E até expunham As suas dores Então tranquilize O seu coração Você não está Sozinho nessa não Quando a gente olha Para as escrituras A gente vê por exemplo Lá no Velho Testamento José José foi Um jovem Um adolescente Rejeitado E a rejeição É um dos piores sentimentos Que alguém Pode ter Você vê Tamar Uma mulher Violentada Dentro da Sua casa Pelo próprio irmão Você vê Os leprosos Os leprosos Eram pessoas Extremamente Discriminadas Pela sociedade Eram rejeitados Você vê A vida de Jó A vida de Jó É marcada Por muitas dores Por muitas perdas Sim ou não Irmãos A mulher Samaritana No Novo Testamento Era uma mulher Marcada Na sua vida Afetiva Ela havia Tido Muitos maridos E ela não era Uma pessoa feliz Era uma pessoa Infeliz Pessoa marcada E Davi Davi que a gente conhece O homem Segundo o coração De Deus Mas interessante Davi tinha uma vida Muito marcada Na sua casa Problemas com os filhos Problemas no seu lar O pecado Que ele cometeu E por causa do seu pecado Davi carregou Um sentimento De culpa A gente Então veja só Todas essas pessoas Que eu mencionei E outras mais Que eu poderia mencionar Foram pessoas Feridas E passaram por momentos Complicados Por momentos Difíceis na vida Muito parecido Comigo E com você Gente As feridas No coração De uma pessoa Provocam Um efeito Na vida pessoal Traz Ansiedade Traz Depressão Estresse Angústia E até a perda De ânimo E motivação E essas feridas Também acabam afetando Os relacionamentos Mais próximos Vocês sabem disso Isso afeta A família O cônjuge Afeta Os filhos Os amigos Irmãos Os traumas Os ressentimentos Os medos A violência Dentro de casa A violência Doméstica Tudo isso É produto De feridas Que carregamos Gente Todos nós aqui Sem exceção Trazemos A bagagem Das nossas feridas E nós vamos Sempre conviver Com alguém Que também está Trazendo as mesmas Bagagens De machucaduras De feridas E isso é Gente Isso é muito complexo Isso é muito complicado Porque É por isso Que nós temos A possibilidade De machucarmos Uns aos outros Por isso Que nós ferimos Uns aos outros E é por isso Que toda Relação Queridos Toda Relação Precisa ser Vivenciada Debaixo da Graça E da Misericórdia De Deus Posso ouvir Um amém Da igreja Aí ou não Agora gente As feridas Fazem parte Da vida Somos feridos E ferimos Isso faz parte Tem como a gente mudar Agora Como é que nós vamos lidar com isso? Porque a questão não são os problemas que nós enfrentamos Mas é como nós enfrentamos os problemas Como é que você tem lidado com essas marcas que você tem na sua vida? Como? Como é que nós podemos lidar com marcas, com traumas Situações adversas, situações agressivas Que acontecem na nossa vida Como? Todos nós aqui carregamos marcas, como eu disse Que muitas vezes nós nem queremos compartilhar com ninguém Nós não queremos falar com ninguém E essas marcas presentes na nossa vida Muitas vezes elas nos levam a um cansaço, a um esgotamento A desistência E a derrota Que triste isso Mas eu tenho boa notícia pra você nesta noite Quantos gostam de boa notícia aqui? Deixa eu ver Você gosta de boa notícia? A boa notícia é que Deus nos mostra como ele trata as nossas feridas E como ele trata O salmo que a gente leu mostra isso Davi disse Refrigera a minha alma Refrigera a minha alma No versículo 3 ele diz Refrigera a minha alma Você pode repetir isso? Vamos lá Refrigera a minha alma Mais uma vez igreja Refrigera a minha alma Mais uma vez Refrigera a minha alma Gente que boa notícia Que boa notícia Jesus disse que nós teríamos aflições Neste mundo que vivemos Mas ao mesmo tempo Ele prometeu consolo, refrigério E restauração do vigor Nesta vida meus irmãos Nós seremos feridos Gente mas A promessa do salmo 23 É que há um Deus que refrigera Há um Deus que está presente Há um Deus que vai a sua casa Entra no seu quarto Fala com você Trata com você Aleluia Há um Deus que te escuta Que vê as suas lágrimas Que percebe as suas emoções Ainda que ninguém as perceba Ele está vendo todas as coisas Porque ele te conhece De maneira íntima E esse Deus Ele entra na tua vida E ele refrigera a tua alma É isso que vai acontecer nesta noite Aqui você pode dar glória a Deus viu Aqui não é proibido O que é proibido é falar mal do irmão Será que você pode dar uma glória a Deus bem forte então? Aleluia Aleluia Mas eu tenho uma outra boa notícia pra vocês Nesta noite Esse Deus que refrigera a alma Ele é especialista em fechar feridas Ele é especialista Porque ele é o médico dos médicos O médico dos médicos Gente quando nós temos uma ferida física Nós passamos medicamento Pra ajudar na cicatrização É verdade Agora Como é que se fecha uma ferida na alma? É isso que a gente vai pensar nesta noite Como é que se fecha uma ferida na alma? Ah meus irmãos Somente Deus Somente Deus e o poder do evangelho agindo Na vida de uma pessoa Pode fechar feridas Só assim E a boa notícia A boa notícia é que o médico dos médicos tem cura pra você Aleluia por isso Ele tem um remédio certo Para a sua ferida E ele quer te ver bem Curado Abençoado E feliz É isso que está no coração do nosso Deus Ele tem pensamentos bons Pensamentos de paz ao nosso respeito Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Mas a pergunta é O que fazer quando a alma é ferida? O que fazer? E eu quero compartilhar com vocês algumas ideias Em relação a este assunto O que fazer? Primeira coisa Anote aí Anote no papel, no celular Na mente, no coração Anote Anote Tenha a consciência da ferida O que fazer quando a alma é ferida? Primeiro, vamos lá gente Tenha A consciência Da ferida Gente Nenhum doente que não tenha a consciência da ferida Poderá ser curado A consciência da doença É o primeiro passo da cura Paulo diz Examine-se o homem A si mesmo Ou seja É um olhar para dentro da gente É um olhar para dentro Então eu preciso Expor para mim mesmo Eu preciso dizer para mim mesmo A realidade de que eu preciso ser restaurado De que eu preciso ser curado E o profeta Jeremias No capítulo 17 No versículo 14 Ele disse Cura-me Senhor E serei Curado Salva-me E serei salvo Pois tu és aquele A quem eu louvo Aleluia Gente Deus só vai começar a tratar Das nossas feridas Se nós Assumirmos a nossa dor E tivermos a consciência De que nós precisamos Tomar o remédio Para sermos curados Então fale com Deus Fale com Deus Rasga o teu coração E diga Pai Eu preciso de ti Pai Eu dependo de ti Pai Eu tenho um problema Aqui dentro de mim Eu tenho um problema interno Uma ferida Aberta Eu estou com raiva Daquele fulano Essa é a verdade pai Estou com raiva Eu me sinto mal Quando eu o vejo Eu me sinto injustiçado Eu não aceito O que essa pessoa Ela está fazendo comigo Eu não aceito E eu vou dizer uma coisa para você Abre o teu coração com Deus Fale com Ele Porque ainda que você esteja errado Nas tuas avaliações Porque você pode estar errado Ainda que você esteja errado Nas tuas avaliações Deus estará ouvindo atentamente A tua queixa E Ele vai tratar com você Aleluia O salmista dizia Senhor inclina os teus ouvidos As minhas queixas Inclina os teus ouvidos As minhas queixas Você precisa ter consciência Do tamanho da sua ferida Qual é o tamanho da sua ferida? Você já sabe? E quando um médico Chega para tratar uma ferida De uma pessoa que se acidentou É interessante Porque se precisar Rasgar a roupa dessa pessoa Para tratar aquela ferida Ele vai fazer isso Para chegar ao ferimento E expor o ferimento Ele vai fazer isso Sabe meus irmãos Algumas feridas Que se não forem expostas Elas não serão tratadas Nós temos que expor As nossas feridas Ou seja Deixar as nossas feridas Diante de Deus Porque Deus vai tratar Das suas feridas Você crê assim ou não? Se existe alguma mágoa Você tem alguma mágoa? Você guarda alguma coisa Dentro de você? Se tem alguma mágoa Que acompanha a sua vida Não adianta você fugir Não adianta você se esconder Não adianta se iludir Fazer de conta que Ah, não está doendo Não adianta fazer de conta Assuma a sua dor Se o doente decidir Não tomar o remédio Ele não vai ser curado Simples assim Se você não assumir A sua dor Se você não abrir O seu coração Se você não pedir ao Senhor Restauração Ajuda Ele não poderá Refrigerar a tua alma Só existe uma possibilidade Irmãos Só existe uma possibilidade De você ser consolado E curado na sua dor Sabe qual é? É quando você assume Ela O problema é que a gente É dissimulado Não é irmãos? A gente tenta dissimular Deus Deus vê a gente chorando Vê a gente abatido Ele diz Filho, você precisa de consolo Você precisa de ajuda E a gente diz assim Não, não Deus Eu estou chorando aqui Porque quando eu estou muito alegre Eu choro A gente não assume a nossa dor Sabe por quê? Porque a gente ainda tem um evangelho Na nossa cabeça Muito complicado A gente ouve esses jargões por aí Que crente que é crente mesmo Não chora Crente que é crente É só glória É só vitória Isso é um evangelho equivocado Que nós escutamos, queridos Porque por vezes Há perdas na nossa vida Por vezes nós choramos E nós precisamos De um tempo Para chorar os nossos mortos Chorar as nossas perdas Curtir a nossa dor Isso é importante Isso é importante Assumir a nossa dor Então para com essas frases De efeito Que a gente Que você ouve por aí Esses jargões religiosos Que ficam dizendo Que crente que é crente Não chora Não, está tudo na cruz, Ronaldo Não vou tocar nisso Porque está tudo na cruz Continua assim Você levanta e você vai parar Porque se o problema existe Ele precisa ser tratado Posso ouvir o amém? É ou não? É Não, mas crente que é crente Está tudo resolvido Crente que é crente Não chora É aquelas frases populares Homem que é homem não chora Homem que é homem não bebe água Toma solução de bateria Homem que é homem não toma mel Come abelha Não são essas frases Que a gente ouve por aí? Sim ou não? O crente dentro da igreja Aja assim Não, crente que é crente É fortão, todo poderoso Aqui a gente não chora não Quer caba macho Ele perde o filho Aí as pessoas dizem assim Nossa, que homem de fé Ele perdeu o filho Nem chorou Isso não tem nada a ver com fé Isso tem a ver com negação da realidade Tem nada a ver com fé Porque Jesus disse Que bem-aventurados aqueles que choram Porque estes serão consolados Ah, Ronaldo Você está fazendo uma apologia ao choro? Estou Porque só existe uma maneira De você ser consolado na sua dor É quando você assume ela Tiver que chorar, chora Grandes homens na Bíblia choraram Os profetas eram chorões Pedro chorou o seu pecado E a Bíblia diz que Jesus chorou Chore Se tiver que chorar hoje Na presença do Senhor Chore Porque bem-aventurados aqueles que choram Porque os que choram Serão consolados Amém? E aí é o Senhor que vem E nos alcança Com a sua graça Com o seu consolo Com o seu favor E a sua misericórdia Você pode levantar um aplauso ao Senhor? Deus é bom demais, gente Aplausos 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 Glória a Deus Segundo Anote aí O que fazer quando a alma é ferida? Peça ajuda O que nós precisamos fazer, irmãos? É pedir ajuda Todos nós vivemos lutas e crises Na nossa vida pessoal Além de tantas pressões Que já existem Neste mundo, meus irmãos Satanás trabalha ainda muito mais Para nos atingir Satanás tem uma missão Qual é a missão do diabo? Matar Roubar E destruir E nós temos que ter alguém Com quem nós podemos contar Quando enfrentarmos As nossas batalhas As nossas lutas Lutas que ameaçam A nossa vida emocional A nossa vida física E até espiritual Precisamos ter alguém Um parceiro de caminhada Alguém pode dizer o seguinte Ronaldo Mas Deus não pode me curar Instantaneamente Deus pode ou não pode Curar alguém instantaneamente De uma ferida emocional? Claro que pode A gente crê nisso também Mas Mas O processo Da cura de Deus É muito mais Gradativo Do que instantâneo Tem a ver com o processo A maioria A maioria das pessoas É curada Das suas feridas Mais ao longo De um processo Do que de uma maneira Instantânea E é nesse processo De Deus Na nossa vida Que ele usa Pessoas Ele usa Ele usa Ele usa Ele usa Ele usa Ele usa Muitas vezes Nos mistérios De Deus A refrigeração Da alma Vem pela Instrumentalidade De uma pessoa Aceite ajuda Aceite ajuda Porque há dores Meus irmãos Há dores Que nós Não conseguimos Vencer sozinhos Não tem jeito Nós precisamos De alguém Mas o que impede A gente De pedir ajuda Sabe o que impede O nosso próprio orgulho Como nós somos Duros Gente Como somos Orgulhosos Nós não queremos Mostrar fraqueza Nós não queremos Mostrar debilidades Nós não queremos E muitos Estão na pior Estão sofrendo Por causa do orgulho Por causa da teimosia E da solidão Gente Ah meus queridos Essas pessoas Dizem o seguinte Sou eu que pago As minhas contas Eu me viro Eu não devo Satisfação Da minha vida Para ninguém Que se lasque o mundo Eu me resolvo Sozinho Isso é orgulho E a soberba Diz as escrituras Precede a ruína E a altivez Do coração A queda Que o Senhor Nos livre do orgulho Amém meus irmãos Gente Há problemas na vida Que Deus vai tratar conosco Usando alguém Uma pessoa Mas por que Ronaldo Porque Deus age assim Mas por que Porque ele é soberano Ele usa quem quer E como quer Esse é o nosso Deus Portanto Não interrompa Não interrompa O processo da cura De Deus na sua vida Por causa da arrogância Por causa do orgulho Deus pode usar Claro A leitura da palavra A perseverante oração É verdade Deus usa Esses instrumentos Que são poderosíssimos Mas Ele também Usa Os amigos Ele também Usa um conselheiro Usa um pastor Um médico Um terapeuta Deus pode usar Um relacionamento saudável Para curar as tuas feridas Aleluia Então Não apenas tome consciência Da sua dor Como eu falei no primeiro aspecto Não apenas tome consciência É importante a gente ter a consciência Da nossa dor Da nossa ferida Mas o segundo aspecto Peça ajuda E olha o que é que diz Tiago Capítulo 5 Versículo 16 Vamos ler juntos na tela Me ajuda aqui irmãos Vamos lá Me ajudem Portanto Confessem os seus pecados Uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados Leia bem forte A oração de um justo É poderosa E eficaz Gente No mínimo No mínimo Você vai poder receber A oração do seu pastor Oração Do seu líder de célula Oração Na sua casa Oração De um amigo No mínimo Por isso Não ande Sozinho Esse não é um caminho bom Para você Nós precisamos Do Espírito Santo É verdade E tem muita gente Que diz assim Não, mas eu dependo Só de Deus Do Espírito Santo Só de Deus É verdade Nós precisamos Do Espírito Santo Mas nós precisamos Também de pessoas Que possam nos ajudar O Espírito Santo Nos fortalece Nos dá força E Deus Nos dá amigos Que vão nos dar Conselhos bons Para que tenhamos Uma vida de vitória Agora gente Por isso que a gente Precisa procurar Amizades profundas Com pessoas Que amam a Deus E a sua palavra Para que a gente Ouça Conselhos sábios Isso que é importante Quem são Seus melhores amigos? Quem são Seus conselheiros? Você já pensou nisso? Hein? Porque o encorajamento E a oração De um amigo São ingredientes Que não podem faltar Na nossa luta Contra as trevas Irmãos Ah queridos E o autor Aos hebreus Ele define Isso muito bem Quando ele diz Esse texto não está na tela Eu vou ler aqui Texto conhecido Hebreus Capítulo 10 Versículo 24 Diz assim E consideremos-nos Uns aos outros E consideremos o que irmãos? Uns aos outros Para nos estimularmos Ao amor e às boas obras Não deixando A nossa congregação Não se isole Não se isole Não deixando A nossa congregação Como é costume de alguns Antes Admoestando-nos Uns aos outros E tanto mais Quando vê Diz que vai se aproximando Aquele dia Um alerta para nós Amém? Agora vamos pensar Do outro lado irmãos Para aqueles que ajudam Tem uns que precisam ser ajudados Mas vamos falar Daqueles que Que ajudam Os que ajudam Precisam Agir com mais paciência E tolerância Você que está ajudando alguém Seja mais paciente Seja mais tolerante É interessante Que quando a gente Encontra com uma pessoa Nova na fé Essa pessoa sempre Quando você pergunta Como ela está Ela diz que ela está Num processo de cura E restauração Estou passando Estou passando por um processo De cura na minha vida Um processo de restauração Essa é uma fala Que a gente ouve muito É verdade ou não irmãos? Sim Eu entendo que E para mim isso é muito claro hoje Que há coisas Que essas pessoas Elas conseguem abandonar Assim ó No dia que elas Entregaram a vida a Jesus aqui De repente Num apelo Conseguem abandonar Instantaneamente Algumas coisas Mas outras coisas Não conseguem Abandonar instantaneamente Vai fazer parte De um processo E é por isso Que nós precisamos Ter mais tolerância Mais paciência Com essas pessoas Porque nós mesmos Os mais antigos Aqui no evangelho Nós mesmos Não estamos Totalmente curados E ainda estamos Sendo tratados Então gente É simples Como é que nós vamos Exigir de um novo convertido Que ele apresente Toda a sua integridade Instantaneamente Como? Se nem nós somos Assim Todos nós Estamos em recuperação Todos nós Ainda temos feridas Estamos sendo tratados Pelo Senhor E aí Jesus diz Lá em Mateus 7,3 Olha só o que é que Jesus diz Leia na tela Por que você repara No cisco Que está no olho Do seu irmão E não se dá conta Da viga Que está no seu próprio olho Ah meus irmãos Nós precisamos crer Irmãos Que Deus está fazendo Uma obra na vida Da outra pessoa Você crê que Deus está fazendo Uma obra na sua vida? Quantos creem aqui Que Deus está fazendo Uma obra na sua vida? Olha Nós podemos testemunhar É verdade Agora nós precisamos Também crer Acreditar que Deus Também está fazendo Uma obra na vida Do nosso irmão E é por isso Que a gente precisa Ter paciência Precisamos crer nisso E temos paciência Temos mais misericórdia Uns com os outros E mais tolerância Com os mais fracos Agora Você que é Que é mais maduro Na fé Do que uma outra pessoa Em vez de você Ficar julgando Apontando o dedo Falando mal Criticando Acusando Ore por essa pessoa Estenda a mão Para ajudar Ajude aquela pessoa Faça isso Meu irmão E assim É assim meus irmãos Que nós vamos Ajudando as pessoas Nos seus erros Nos seus vícios Nas suas fraquezas Nas suas debilidades Um ajudando o outro Por que eu estou dizendo isso Gente Sabe por quê? Porque Deus faz isso com a gente É assim que Deus faz com a gente Mesmo quando nós falhamos E nos mostramos pequenos Deus insiste conosco Deus não desiste de nós O seu amor é leal E ele vai conosco Nos ajudando até o fim Aleluia por isso E assim nós precisamos ser Uns com os outros Não desista de ninguém Não desista de ninguém Porque Deus está fazendo uma obra Na vida desta pessoa também Vá com ela Até as últimas consequências E não desista de ninguém Porque nós precisamos entender Gente E eu vou repetir algo Que eu já tenho dito aqui Nessa comunidade Que igreja Não é lugar de gente perfeita Igreja é lugar de gente Em aperfeiçoamento Em restauração Creia nisso Igreja é lugar de quebrantamento É aqui que você é lapidado É aqui que você é moldado Igreja é lugar do tratamento de Deus E eu creio que a boa obra Que o Senhor começou na nossa vida Ele vai aperfeiçoar Até a volta de Cristo Jesus Louvado seja o nome do Senhor Quer aplaudir? Pode aplaudir Vamos aplaudir sim Terceiro Anote aí Terceiro Livre-se da culpa Livre-se da culpa Há um aspecto da ferida da alma Que nós precisamos deixar Deus Remover Uma questão ligada As nossas feridas É o sentimento de culpa Gente E olha Há dois tipos de culpa Vou dizer que Há uma culpa boa E uma ruim Há uma culpa que é gerada Pelo próprio Espírito Santo de Deus Quando nos aponta o pecado E esta culpa E esta culpa Nos move ao arrependimento Jamais Deus vai te acusar Não é isso Mas Ele pode te mostrar Olha Essa atitude que você teve Isso aqui é um erro É um pecado Isso vai te levar A um arrependimento Agora tem uma outra culpa Que é perniciosa Que é terrível Que é ruim É doentia É usada pelo diabo Nosso acusador E que destrói a pessoa por dentro É aquela voz Que diz assim pra você Tá vendo? Você errou Porque você é um fracassado Você é assim mesmo Você não vai mudar nunca Você é um perdedor Essa é a voz do diabo O nosso acusador Essa culpa é ruim E o que é a culpa gente? De uma maneira muito simples Culpa é a consciência De que nós cometemos um erro Culpa é o sentimento Ou a consciência De que eu cometi O que eu não deveria ter cometido De que eu fiz algo Que eu não deveria ter feito Isso é culpa O salmista dizia Veja o texto na tela Do salmo 38 Versículo 4 As minhas culpas Me afogam São como um fardo Pesado E insuportável Davi Irmãos Quando pecou contra Deus Ele entrou em depressão Por causa do seu pecado E ele disse lá no salmo 32 Versículo 3 e 4 Enquanto escondia os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Pois de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim Minha força foi se esgotando Como em tempo de seca Gente Davi o homem segundo o coração de Deus Carregou esse sentimento de culpa Veja aqui Até um crente que é nascido de novo Quando comete um erro Ele sempre vai se sentir culpado Por aquilo que ele cometeu Mas como é que a gente pode resolver O problema da culpa Gente Como resolver O segredo está em 1 João Capítulo 1 Versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Aqui está o segredo A solução para a culpa do pecado Que lhe atormenta É a confissão É a confissão Esse é o remédio E a boa notícia qual é? É que Jesus Cristo já pagou o preço Do nosso remédio Ele já pagou o preço, queridos E é por isso que a salvação É de graça A salvação é pela graça Salvação é favor imerecido Cristo pagou o preço Morrendo por nós Na cruz do Calvário E aí Isaías Capítulo 53 Versículo 5 Diz O castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele E por suas pisaduras Nós fomos sarados Fomos curados Aleluia Hoje eu e você Podemos ser restaurados Podemos ser curados Das nossas emoções Hoje Você que foi ferido Você que foi machucado Você que carrega Esse sentimento de culpa Hoje você pode ser liberto E declarar Se alguém está em Cristo Nova criatura As coisas velhas Ficaram para trás E tudo se fez novo Na minha vida Deus quer fazer coisas novas Na sua vida Ele diz Eis que faço novas Todas as coisas Aleluia Aleluia Gente Só o perdão Remove a culpa Só o perdão Só uma pessoa Que foi perdoada Sente alívio E elimina a culpa E nós podemos aprender E nós podemos aprender com Jesus Que o perdão Não se baseia Na quantidade de coisas erradas Que nós fazemos Que nós cometemos Mas o perdão É do tamanho Da bondade de Deus Do amor de Deus É por isso que o amor É por isso que o perdão É por isso que a graça de Deus Cobre uma multidão De pecados Aleluia É por isso que hoje Eu e você Podemos levar As nossas faltas Os nossos pecados Diante do Senhor Porque o sangue de Jesus A sua graça A sua bondade A sua misericórdia Nos purificam De todo o pecado Que maravilhoso É saber disso Meus amados Que bom É saber Desta verdade Porque isso é graça Isto é perdão É verdade Que a gente não consegue Entender O que é a graça De Deus A gente não consegue Entender A graça realmente É assustadora Para aqueles Que não compreendem É assustadora Para aqueles Que decidem Viver debaixo da lei Para aqueles Que decidem Viver na meritocracia Porque eles acham Que só serão restaurados Pelos seus Méritos pessoais Pelo seu grande esforço Mas graça É dando tudo A quem nada merece Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não vem De vós É dom De Deus Isso não vem Através das obras Não vem Através das obras A graça De Deus Queridos Um dia nos alcançou E é por isso Que nós estamos Aqui nesta noite Diga aleluia Agora gente É muito fácil Aqueles que falham Como nós queremos Ver essas pessoas Sofrendo e pagando Pelos atos delas Não é verdade? O ser humano é assim Você não quer ver sangue Nós somos assim Quando alguém pisa na bola A gente quer saber Qual vai ser a punição Mas é engraçado Quando nós pisamos na bola Nós queremos misericórdia Quando os outros pisam A gente quer juízo A gente quer punição A gente quer chicote Mas quando é a gente Que pisa na bola A gente diz Por favor Me perdoa Tem misericórdia E aí Eu vou dizer pra vocês Que essas pessoas Que pisaram na bola Elas até podem Não ser absolvidas Pelas leis dos homens É verdade Mas a partir do momento Que essas pessoas Confessam os seus pecados Se arrependem Entregam a sua vida A Jesus Tem uma experiência Verdadeira com Cristo Nascem de novo Elas são Absolvidas por Deus E isso acontece Porque diz As escrituras Que não há mais Condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus A graça de Deus Que te alcançou É a mesma graça Que alcança Todo o que nele crê Glória a Deus por isso Mas eu pergunto a você Você se sente culpado Mesmo sabendo Que você foi perdoado Por Deus Mesmo sabendo Que teve perdão Se sente culpado Se você é alguém Assim hoje Nesta noite Que se sente culpado Você precisa entender O que é graça Você precisa entender O que é perdão O que é favor E merecido De Deus Você precisa entender Nesta noite O que é o amor De Deus Que nos amou De tal maneira Como diz o texto Lá de João 3,16 Você precisa entender Essas coisas Deus quer refrigerar A sua alma Você crê nessa verdade Ou não Mas não vai haver Refrigério Se você Estiver carregando Essas culpas E não for liberto Então livre-se hoje Da culpa Permita que Deus Trate com você Permita que Deus Te limpe Lave você Restaure a sua vida E você fique livre Da culpa Amém Que você entenda O que é o perdão O amor E a graça de Deus Em nome de Jesus E por último Eu quero deixar Outra coisa pra vocês Antes da gente Concluir essa mensagem Essa mensagem É um pouquinho Mais longa É verdade Mas É tão importante As coisas Que nós estamos Conversando nessa noite É verdade ou não irmãos? Há uma coisa Importante a mais Liberte-se Das mágoas Você pode repetir isso? O que fazer Quando a alma É ferida Liberte-se Das mágoas Quem de nós Já não foi magoado Aqui? Quem de nós Você já foi ferido E magoado? Sim ou não? Pois é Alguém já te machucou De tal maneira Que você ficou Com um hematoma Na sua alma? A pancada Foi pesada Foi forte demais? Veja que Nem todas as feridas Que nós temos na alma Foram provocadas Por nós mesmos Nem todas Às vezes Temos feridas Que carregamos Que nós não plantamos Não plantamos Porque Deus disse que no mundo Nós teríamos o que Irmãos? Aflições Problemas Dificuldades Então gente Nós herdamos Mágoas Que nós não provocamos E essas mágoas Nos ferem Nos machucam Provocam Hematomas emocionais Feridas Feridas Que nos estressam Nos deixam Para baixo Levam a derrota E é nesse momento Irmãos É justamente nesse momento Quando a gente se sente assim Que a gente precisa Ouvir a voz do médico Dos médicos A voz do bom pastor Dizendo Eu quero refrigerar A tua alma O Senhor está dizendo Para muita gente Aqui nessa noite Eu quero refrigerar A tua alma Aleluia A dor de uma separação A dor de uma perda A dor de uma traição A dor por uma ofensa São mágoas Que estão presentes E que nós precisamos Deixar Deus tratar Deixar Deus agir E como é que Deus age Nas nossas mágoas Irmãos? Como é que Deus age Nas nossas mágoas? Três coisas Primeiro Ele diz para nós Que precisamos aceitar Aquilo que não pode ser mudado É assim que Deus age Porque há coisas E circunstâncias Irmãos Que nós não podemos mudar Aconteceu Foi Não tem como voltar No passado E alterar E mudar Porque estão fora Do nosso controle Às vezes uma traição A morte de um ente querido Uma falência Financeira Problema grave Nas finanças Enfim Outras situações mais E aí nós precisamos Pedir uma ação Do Espírito Santo Na nossa mente Para a gente aceitar Com serenidade Aceitar Aceitar com serenidade Aquilo que a gente Não consegue alterar Aquilo que a gente Não consegue mudar Agora Isso que eu estou dizendo Para vocês Não tem nada a ver Com pecado Gente Que tem gente Que vai falar o seguinte Poxa vida Eu tenho então Que aceitar As coisas Que eu não consigo mudar Então esse é um pecado É um vício Que eu tenho na minha vida Eu não consigo mudar Eu tenho que aceitar Não é isso que eu estou dizendo Não é isso que eu estou dizendo Dá para entender Sim ou não? Porque todo pecado Todo pecado Nós podemos vencer sim Em Cristo Jesus Tudo eu posso É naquele que me fortalece A cruz nos libertou De todos os nossos pecados E por isso hoje Nós não somos mais escravos Do pecado Nós somos servos da justiça Como é que Deus age Nas nossas mágoas Segundo Ele faz a gente entender Que temos que fazer aquilo Que for da nossa parte Ou seja Não permita que as pessoas Continuem pisando em você Não permita que as pessoas Continuem magoando você Te agredindo Te humilhando Não permita Peça graça E força a Deus E não permita O abuso De quem quer que seja Não permita Tenha amor próprio Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Tenha amor próprio Se ame Se valorize sim Se levante Olhe para frente Ore ao Senhor Clame a Deus E lute Não permita Essas coisas Na sua vida Deus não fez você Para ser uma Ovelha do seu rebanho Uma ovelha prostrada Uma ovelha abatida Mas Ele criou você Para ser uma ovelha Vitoriosa nele Aleluia Então não aceite Essa posição De abatimento Desgraça e derrota E terceiro Como é que Deus age Nas nossas mágoas Como é que Ele age Ele nos convence A entregarmos a Ele As nossas dores Vamos repetir isso Ele nos convence A entregarmos a Ele As nossas dores Gente Abra hoje Hoje Nesta noite Abra o teu coração Para o perdão Abra sim Perdoe Decida Perdão Perdão é uma decisão Decida Decida Hoje Perdoar Aqueles que te ofenderam Decida Entrega A tua vida Entrega O teu caminho Ao Senhor Entrega Os teus sentimentos Ao Senhor Entregue Tudo ao Senhor E deixa Que o mais Ele fará Glória a Deus Por isso E olha Eu tenho certeza De que Ele fará Grandes coisas Na sua vida Ele fará Grandes coisas Na sua vida Por que? Paulo disse lá em Efésios Capítulo 3 Versículo 20 Paulo diz Aquele Vamos ler juntos Aquele que é capaz De fazer infinitamente mais Do que tudo Que pedimos Ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós A Ele seja Glória na igreja E em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todos sempre Amém Amém E amém Louvado seja O nome do Senhor Amém 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 Amém